É a palavra, vereador. Senhor presidente, vereadores, assistência, bom dia. Senhor presidente, venho aqui mais uma vez falar a respeito da manobra que é feita pela CEDAI, abastecimento de água pela cidade e infelizmente nessas manobras há uma visível discriminação com o povo do âncora. Há mais de mês não cai água no âncora e outras partes da cidade está lá o abastecimento de quatro em quatro dias. A população, a parte da população tem lá seus registros, seus hidrômetros instalados e outras solicitam a CEDAI a instalação, mas como dito para os nobres vereadores, a CEDAI não faz a parte dela, tendo em vista que a partir do limite que ela atingiu, ela tem que fazer o repasso para o município e o município fica aí de mãos atadas sem saber o que fazer. Então, mais uma vez eu reforço aqui ao presidente da comissão que nós elegemos aqui nessa casa, democraticamente, ao vereador Carlos Augusto e os demais membros, para que possamos trabalhar firmemente nesse assunto, para que possamos dar um retorno tão breve à população. Porque uma empresa contratada pelo município, graças a Deus, está tendo um leilão aí para a gente se livrar desse câncer, mas temos que penalizá-las da maneira correta, dentro das suas responsabilidades que deveria ter com o seu contrato prestado ao município, para que possamos dar retorno à população. Porque a água é saúde. Eu não entendo o prefeito, que é gestor desse município, contrata uma empresa e não exige ali o cumprimento do seu contrato. Então, só esse couro que eu gostaria de dividir com os nove vereadores, para que juntos possamos, efetivamente, não só os três membros da comissão, na presidência do senhor Carlos Augusto, mas todos os três vereadores, juntos, participar, poder contribuir para o desempenho positivo desta comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Nós é que agradecemos. Chega de descaso e desrespeito com a nossa população. Palco um prego neles. Por ordem de sorteio, o vereador Tiago Barbosa. Dispensa. Por ordem de sorteio, o vereador Sidney Matos. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Sidney Matos. Bom dia a todos, a todos que nos assistem com o fuso das suas casas. Senhor presidente, eu começo o meu dia aqui mandando um feliz aniversário para o meu amigo, meu assessor Frank. Frank Mota. Grande parceiro de vida. É um cara que cresceu junto comigo ali e me ajudou muito a chegar onde eu cheguei. Grande irmão que eu considero muito um presente que a vida me deu. Então, seu aniversário é hoje e todos nós que vivemos ao seu lado que ganhamos o presente do meu irmão. Parabéns. Senhor presidente, algumas pessoas têm me perguntado na rua também a respeito da questão da votação da presidência, da nova presidência, como é que vai ficar. Está pairando no ar algumas dúvidas aí. A gente ainda não conversou a respeito e eu acho que seria um assunto também importante a gente conversar e deliberar. As pessoas realmente têm dúvida, gostariam de saber. Eu acredito que os vereadores também gostariam de se manifestar a respeito. para a gente ter um rumo norte até para passar essa resposta para as pessoas que estão aqui aguardando o desenrolar dessa, entre aspas, novela mexicana. Então, gostaria muito que depois nós pudéssemos sentar e conversar a respeito do assunto. Eu acredito que é um assunto também pertinente para os nobres vereadores. Então, para a gente passar o mais rápido que puder para a população. Do mais, o Marcial falou ali da CEDAI e eu queria complementar falando também da Enel. Inclusive, eu vou protocolar uma CI aqui na casa para a gente apurar essa empresa que está prestando também um desse serviço na cidade. Eu recebo muitas reclamações de apagão, falta de luz. Semana passada aí tivemos um apagão na cidade toda. É uma falta de respeito de contribuinte, a conta de luz só sobe. E a gente sempre paga o papo com um serviço de péssima qualidade, como a CEDAI também é uma empresa aí que Mauricinha abriu a CPI e que o mais rápido possível investigue aí. Tá bom? De um plantemão, no momento é só isso. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia. Nós é que agradecemos. Eu também estou muito curioso em saber quem será o próximo presidente. Eu estou interinamente aqui exercendo essa função de comandar os trabalhos dessa casa. E eu tenho certeza absoluta que as especulações, principalmente das tendenciosas, maliciosas e malignas especulações, querem de todo o mal fazerem o mal. Mas que seja escolhido um representante para essa casa de leis, que seja um homem digno de representá-los. porque, na realidade, é uma função árdua. Ela, eu me sentindo aqui, agora momentaneamente, como presidente, que nós não torcemos, em hipótese alguma, pela situação que aconteceu com o nosso colega Vanderlan, Moraes da Hora, mas, no decorrer aí do processo, tenho certeza absoluta que ele vai demonstrar aí à população a sua inocência. Isso já é para outra esfera do Ministério Público e a quem cabe investigar. Em relação ao que estamos passando, realmente é um momento de instabilidade. Tenho certeza absoluta que o prefeito Marcelino não tem gerência nenhuma sobre essa casa. Eu, na realidade, os meus votos são pelos meus princípios. Eu, pelo que eu percebi, não sou nenhum queridinho do prefeito, então, não sou oposição e não sou situação. Eu voto de acordo com as minhas concepções. É lógico e evidente que, visando, para isso eu fui eleito, o bem-estar de toda a população e o progresso do município de Rio das Ostras. Conversaremos, sim, lá na antessala, para que cheguemos a um consenso e que seja deliberado entre todos os vereadores para que venhamos a escolher o presidente que realmente mereça sentar nessa cadeira aqui. Mas que ele não seja safado, que ele não seja vagabundo a ponto de se desviar do real caminho para o qual ele foi eleito. Então, lá atrás nós conversaremos sobre isso. Dando prosseguimento com a palavra o vereador Rodrigo Jorge Barros. Dispensa, presidente. Pois não, vereador. Com a palavra agora o vereador Vanderlã Moraes da Hora. Dispensa. Dando prosseguimento com a palavra o vereador André dos Santos Braga. Senhor presidente, Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, bom dia. Senhor presidente, tá me ouvindo bem aí, microfone? Tá me ouvindo, bicho? Então, senhores vereadores da assistência, como disse, bom dia. Venho aqui solicitar os senhores vereadores que postem atenção, não sei se vocês estão me ouvindo bem, mas o eco aqui não está legal. Sobre uma documentação que eu tenho aqui na mão, eu vou ler para que todos tenham ciência do que estou falando aqui. É referente à emenda impositiva de 2018, ao qual o senhor presidente, Carvalhão, Maciel, Rodrigo e o vereador Berlão faz parte das emendas impositivas. Nós tomamos ciência que as emendas impositivas teriam que ser inviabilizadas dentro de três meses. Não foi. Teria que ser concluída dentro de dois anos e ela não foi. Qual é o procedimento? Nós, vereadores, que tivemos emendas impositivas, é levantar o conhecimento para onde foi essa verba, esse dinheiro público. Então, eu pedi aqui, através de ofício, que nós estamos tendo algumas dificuldades de aprovar requerimento, através de ofício, no dia 19 do 5, nós apresentamos um ofício à Secretaria de Saúde pedindo informações das emendas impositivas. Três e quatro. No dia 7 do 6, a Secretaria me pediu prorrogação de mais 15 dias. No dia 20 do 7, fizemos um ofício 035 cobrando resposta ao referido ofício que nós encaminhamos e até o momento não tinha chegado. Então, no dia 20 do 8, veio a resposta do senhor procurador Anderson, que não tem nada a ver com o solicitado. Ele mandou aqui um documento dizendo que não tem nada sobre a emenda impositiva do dia 20 de 2021. nós vereadores aqui temos as emendas desde 2018 e até o momento não tem resposta. Aí agora, o senhor procurador vem me dar uma resposta dizendo como se fosse de 2021, nem os vereadores aqui recém-eleitos têm emenda impositiva ainda. Então, estou convidando os senhores vereadores que venham participar de uma reunião. Vou solicitar aqui o procurador e a secretária de saúde que venham me esclarecer sobre as emendas impositivas de 2018, que essas emendas impositivas foram destinadas para hemodiálise, um centro de hemodiálise. E não foi só minha, foi o vereador Maciel, o vereador Terlã, o vereador Carvalhão e o vereador Rodrigo. Então, é de suma importância que nós vereadores que destinamos essa emenda impositiva que venha tomar conhecimento para onde foi destinada essa emenda impositiva que é a verba pública. Então, se foi desviada o senhor secretário Anderson e a senhora secretária de saúde vai vir aqui através de um documento que eu vou solicitar dá um prazo aí de 48 horas para eles para que eles venham esclarecer. Se eles não o tiver, se esse é para onde foi o dinheiro que nós vereadores caçamos o responsável. Porque a verba pública tem que ter responsabilidade. Obrigado, senhor presidente. Está aí o convite e sinalizarei o dia exato e o horário aí com a presença deles aqui na casa. Obrigado, senhor presidente. Muito bom, vereador. Dando prosseguimento com a palavra o vereador Uderlan de Andrade Espanhol. Senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Bom dia. Os novos colegas vereadores, assistências, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Eu agradecemos a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde. Quero aqui externar meus sentimentos e todo apoio à família da nossa amiga, colega de partido, Michele Moreira. Infelizmente, vítima dessa doença maldita, desse Covid. Michele é uma mulher guerreira, uma mulher de fibra, com muita coragem, deixa seus três filhinhos, seu esposo. Infelizmente, há pouco tempo inaugurou seu espaço estético e infelizmente um sonho interrompido. Então, gostaria aqui de externar meus sentimentos a todos os familiares da Michele. para que o Pai do Céu venha confortar os corações e ressaltar aqui que a pandemia ainda não acabou. Estamos aí vivenciando essa nova delta e que possamos continuar tomando as medidas escapíveis, os cuidados para que possamos vencer, que essa vacina chegue logo, termine, que todos sejam vacinados para que isso tudo passe. E, no mais, deixo aqui também meu comprometimento, vereador Marcial, com relação à CEDAI, esse assunto tão chato, pertinente, esse descaso total em nossa cidade. no mais, desejei a todos uma ótima sessão. Bom dia, querido. Também meus sinceros sentimentos aí à família da senhora Michele. Agora, com a palavra, nosso querido bispo Rogério Belém. Senhor presidente, tem a palavra, vereador. Muito bom dia, senhor presidente, bom dia a todos nobres vereadores, os que se encontram, as pessoas que se encontram nesta manhã na Câmara e todos aqueles que nos assistem também através desta transmissão. Senhor presidente, eu gostaria de justificar minha ausência nas últimas sessões. Não tenho o hábito de levantar minhas questões pessoais, mas sou muito grato ao povo de Rio das Ostras que permitiu que eu fosse seu representante. Sei que muitos tentaram estar aqui e hoje se sentem frustrados por não ter conseguido. Mas essa cidade me deu essa honra. Na quarta-feira, dia 18, precisei me ausentar no meio da sessão. Isto porque recebi mais notícias. Precisei ir para o Rio, onde mora minha mãe, para cuidar da mesma. Cuidei dela, retornei, porque nunca fui uma pessoa que gosta de faltar ao trabalho. Estava na segunda-feira pela manhã na Câmara, novamente, recebi notícias da minha mãe. Ela tem uma saúde muito frágil, estava passando mal. Foi tão depressa que deixei minha esposa em casa e fui para o Rio cuidar da minha mãe. Senhor presidente, a minha mãe é uma senhorinha que mora sozinha. Sabe como é que é idoso, né? Não adianta falar. Tem 77 anos de idade, sofre de depressão, toma remédios para dormir, antidepressivos, diversas medicações e não se alimenta direito. Foi preciso que eu levasse ela até a UPA em Marechal Hermes, onde ela foi muito bem atendida pelo doutor Márcio Amaral e toda a sua equipe. Agradeço a cada um deles por todo o carinho e consideração em um momento tão difícil. É claro que tem a declaração de acompanhante para apresentar essa casa. Tem também fotos que eu tirei no dia. Estou como vereador oito meses. Quem quiser pode ver a minha frequência. Nunca faltei qualquer sessão. Sempre votei de acordo com a minha consciência pelo que era melhor para Rio das Ostras. Independente de quem iria se agradar ou não estivesse aqui em votações importantes. O único motivo que me fará faltar são motivos que não tem controle como uma doença. Tivemos nessa casa uma decisão muito importante sobre a comissão da mesa diretora. e na internet houve insinuações de pessoas mal intencionadas de que o problema com minha mãe foi uma mentira inventada para me justificar. Senhor presidente, tenho 54 anos, não sou criança, sei das minhas responsabilidades. Infelizmente, não tenho controle sobre a saúde da minha mãe. Isso porque uma doença não avisa a hora em que irá chegar. Além disso, essa votação foi decidida independente da minha presença. Tenho um compromisso com os meus eleitores. Eles tiveram diversas opções de votos, mas escolheram a mim, escolheram o meu perfil. Sou um vereador sou um vereador que representa a família. Senhor presidente, com todo respeito, quero ser bem sincero, não me importa se a sessão é extraordinária ou ordinária ou se o presidente da república virar essa casa. Minha mãe é uma idosa de 77 anos com saúde frágil, que não tem ninguém por si. Quando ela passar mal, querendo ou não, será necessário que eu largue tudo para socorrê-la. Se eu não fizer, posso ter um arrependimento que não estou disposto a carregar. Há pessoas que trazem consigo uma grande tristeza, um remorso dentro do peito, porque poderiam ter feito mais pelos seus pais e não fizeram. E depois que alguém morre, não se pode fazer mais nada. é tarde demais. Abaixo de Deus, meu maior tesouro é a minha família. Porque tudo passa até mesmo a política. Quem vai permanecer ao nosso lado é a nossa família. Ouvi de algumas pessoas mentirosas, insultos, tudo porque precisei faltar minha primeira vez, pela primeira vez, por motivo de doença. por uma mãe idosa e frágil. Quero dizer que nem todo político é mentiroso, ladrão ou safado. Posso dizer isso porque eu não sou. Senhor presidente, quero finalizar minha fala dizendo que tudo que tiver que ser feito por uma pessoa amada tem que ser feito enquanto ela está viva. Depois que morre, não adianta se lamentar. Agora eu gostaria de fazer um alerta à população. Eu gostaria de fazer um alerta à população que tenham muito cuidado com essas pessoas mentirosas que não têm respeito por ninguém nem pelo sofrimento do seu próximo espalhando fake news apenas para se promover nas redes sociais. Procure sempre ouvir o outro lado também. Aqui está minha declaração de acompanhante. Está aqui a minha declaração de acompanhante. Está aqui, não sei se dá para ver direitinho. E isso prova que o mentiroso não sou eu. Senhor presidente, e tem um outro pedido a fazer aos nobres vereadores fazer essa casa que nós vemos nos reunir para eleger um novo presidente dessa casa o mais rápido possível. Não perder tempo para que possam ser feito tudo que tem que ser feito. Então, eu gostaria que os nobres presidentes, os nobres vereadores, o senhor presidente interino de repente nós ungeuníssimos e fizéssemos e fizéssemos então a escolha do novo presidente para essa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Muito bom discurso. Escutou aí, ô safado? Fia tua língua na boca e fica quieto a falar de um homem assim. Ainda tem que dar explicações. Mas fica aí. Muito bom, bispo. Vamos lá, dando prosseguimento. Uma palavra para o vereador Carlos Augusto. senhor presidente, nobres colegas, assistência que nos honra com a presença. Senhor presidente, hoje, mais uma vez, quero levar aqui em discussão a questão do enfrentamento Covid pela Prefeitura de Rio das Ostras. As pessoas, quando na suspeita do vírus com os sintomas, buscam o pronto-socorro. É a base de atendimento emergencial Covid. Só que eu quero aqui fazer aqui um pedido aos senhores vereadores que têm acesso à secretária de saúde, ao senhor prefeito, o exame para diagnosticar se aquele paciente está com Covid ou não, está demorando de cinco a sete dias. Gente do céu, quando espera-se esse tempo todo, tem farmácias aqui na cidade, serviço para a cidade, que em duas horas diagnostica isto. do tratamento. Então, a celeridade, a rapidez, a eficiência do tratamento é que salva vidas, é que coloca, inclusive, pacientes com situações muito mais de ter sucesso nesse tratamento. e isso tem persistido ao longo desses meses e meses e meses e nós estamos vendo esse crescimento, apesar de na rua haver um otimismo, as estatísticas nacionais estar havendo um otimismo que estão decrescendo os números tanto de casos quanto de óbitos, o Rio de Janeiro é o epicentro da delta hoje no Brasil. O Rio de Janeiro está vermelho. Quando olhamos aquele gráfico do Jornal Nacional, basta dizer que no último boletim nós confirmamos que a última semana foram 331 novos casos confirmados e já estamos com 90% de leitos UTI ocupados. Os mesmos 11 leitos que ao longo desse ano e meio praticamente de COVID demonstraram ser poucos leitos para uma cidade de 158 mil habitantes conforme a última informação do IBGE. Estamos tratando e falando de vidas, de salvar vidas, de priorizar o atendimento, principalmente para uma grande maioria da população que não tem condição de ter acesso aos remédios, que não tem condição de ter acesso a médicos particulares e necessitam e têm o direito a uma saúde pública de qualidade, uma saúde pública que preserve pela vida. Então, faço esse pronunciamento, nós estamos acompanhando ainda, ontem tivemos o óbito de uma jovem aqui da nossa cidade de 35 anos de idade, mas estamos vendo que os números em Rio das Osses continuam muito altos e, principalmente, impedir, reivindicar, falar, reclamar para que a vacinação aconteça principalmente fora do horário, acima do horário das 17 horas, que a maioria dos comerciários que estão trabalhando não podem sair do seu trabalho para ir à vacina, para ir ser vacinados. Nós estamos vendo as cidades vizinhas, as cidades que tiveram sucesso, justamente colocando o seu horário de vacinação até mais tarde. Parabenizar aqui a todos os núcleos que estão fazendo a vacinação, servidores da Prefeitura de Rio das Ostra, da área da saúde, estão dando um show, mas eles necessitam de apoio do Poder Executivo em mais horas extras, em maior número de equipes, em maior número de atendimentos, principalmente sábado e domingo da repescagem. Este, eu vou continuar falando, mesmo que sejam surdos aqueles que estão na Secretaria de Saúde, na cúpula da Secretaria de Saúde e na Prefeitura, a esses reclamos e essas necessidades que são tão urgentes para aqueles que precisam desse atendimento para salvar vidas. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, realmente devemos redobrar a atenção em relação a essa doença maligna que ainda assola o planeta. Dando prosseguimento com a palavra o vereador Leonardo de Paula. Senhor presidente, tem a palavra, vereador. Assistência, todos, todos assistindo pelo YouTube, o meu bom dia. Só peguei a palavra aqui, presidente, para ressaltar junto com o vereador se divulgar, onde a população está perguntando sobre a nova eleição da presidência, onde a gente sabe que tem até 30 dias que a vossa excelência que vai decidir o dia, que a gente possa esclarecer para a população o mais rápido possível para essa casa andar melhor por tanta turbulência que a gente passou. Se o senhor puder esclarecer lá atrás para a gente, para a gente falar com a população, eu agradeço a vossa excelência. Dessa maneira vai ser, será feito, querido. Nós é que agradecemos. Com a palavra agora dando prosseguimento, sou eu, eu gostaria que, para mim é só felicidade, mais uma porrada de pau com prego na vagabundagem. É desse jeito. Parabenizar até as nossas policiais femininas, a Cabo Cavalcante e a soldado Bárbara Chagas e a todos o grupamento de ações táticas da Delta, o Sargento Costa Júnior, o Cabo Márcio Luiz, o Cabo Tiago Saleiro, o Cabo Barreto, o Cabo Lousada, o Soldado Moreira, pela apreensão realizada no dia 26 do 8, onde prenderam o gerente e três aviões, vapores, uma cambada de canárias, que eles são denominados de tudo quanto é tipo, espécie, são uns diabos. apreenderam um telefone, apreenderam um telefone, 97 cargas fechadas de 10 reais, 15 cargas fechadas de 15 reais, 24 cargas fechadas de 20 reais, totalizando 6.590 pinos de cocaína, olha como é que essa molecada está cheirando, hein, de cocaína, causando um prejuízo de aproximado de 80 mil reais. 80 mil reais, na realidade, não é absolutamente nada para essa cambada de canalhas que está operando aqui no tráfico de drogas do município, mas podem ter certeza que nós não descansaremos enquanto não pegarmos você, seu canalha maior, seu safado sem vergonha. Então, isso é para a gente ver como esses bandidos arrecadam dinheiro através do tráfico de drogas. Precisamos de uma polícia, de uma polícia, correção, com estrutura e condições de trabalho para realizar muitas outras prisões e apreensões significativas como esta. Vocês estão de parabéns, meus queridos irmãos, eu tenho orgulho de pertencer a essa tão honrada instituição chamada Polícia Militar. No dia 25, também, foi comemorado o dia do soldado. E eu quero aqui mandar um grande abraço ao nosso querido capitão João Maí, que agora faz parte aí da nossa secretaria, auxiliando o prefeito na administração do nosso município, ao subtenente Maso, lá da Defesa Civil, emprestado um excelente serviço à nossa população, trabalha muito até nos finais de semana, ao sargento Bernardo, lá da Secretaria de Fazenda, meu padrinho querido, ao sargento Henrique, ao Cosme, coordenador do Proeis, ao Cosme, negão lá do Cantagalo, Deus te abençoe aí, meu irmão, ao subtenente aqui, no Maxinei, ao Capitão Cunha, ao Viana, ao Veiga, Damaceno, enfim, a todos os integrantes do 32º Batalhão, né, sob o comando do Coronel Fábio, e aqui a nossa, em especial, a terceira companhia, que é comandada pelo Capitão Eduardo, a quarta companhia, comandada pelo nosso querido Tenente Edilson, enfim, a todos vocês, infelizmente, nós tivemos aí esse óbito dessa senhora, Dona Michele, que Deus a tem, em bom lugar, e a receba de braços abertos, mas também, perdemos um grande veterano, um guerreiro, que também lutava contra essa doença maligna, o nosso subtenente Eliel, Eliel vai com Deus, meu irmão, o senhor tomou muito bem conta do município de Rio das Ostras, e eu tive a oportunidade de ombrear com o senhor, e aprendi, e muito, muito obrigado pelos seus serviços prestados, aqui fica uma continência de muito respeito desse seu subordinado, vá com Deus, muito obrigado a todos vocês, que tenham, tenhamos todos, uma excelente e abençoada sessão, daqui a pouco nós conversaremos sobre essa situação que está deixando vários da população, não os politiqueiros, não esses merdões aí que só vivem para pedrejar as pessoas de bem, mas enquanto a caravana passa, os cães continuam latindo, então, agora dando prosseguimento também com a palavra o vereador Maurício Braga Mesquita. Senhor presidente, tem a palavra, vereador. Novos vereadores, a todos que estão aqui nos assistindo nas redes sociais também, queria aqui deixar minha palavra de apoio ao bispo, é uma situação muito chata, acho que essa casa tem que se reunir para poder dar um basta nisso, são pessoas interessadas a causar o caos aqui dentro dessa casa. Pessoas, que eu já falei, as pessoas aí gostam de escutar, os famosos mariquinhas, vai caçar um trabalho, vai caçar um trabalho, o bispo passou por um problema pessoal, está aqui, nunca acolhido a responsabilidade dele, como os outros vereadores também aqui, mas, essa palhaçada é de fake news, tem que dar um basta nisso, essa casa tem que voltar, voltar com a CPI, abrir a CPI da fake news de novo, respeito, gente, essa casa está virando chacota na rua, e nós vamos deixar isso? Pelo amor de Deus, então, bispo, eu sei da pessoa íntegra, que vossa excelência é, pode ter certeza que o seu caráter perante a população nunca será questionado, mas meia dúzia de vagabundo que não tem o que fazer, é isso aí, bispo, não esquenta a cabeça não, porque são os mesmos vagabundos, entra governo, sai governo, entra vereador, sai vereador, são os mesmos vagabundos, e a gente já sabe quem é, mas, para finalizar, senhor presidente, queria pedir aqui ao presidente da Comissão de Meio Ambiente, ao Braga, que convoque o secretário Augusto, eu recebi uma demanda em relação à Comissão Municipal de, ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, o Conselho Municipal de Meio Ambiente é um dos únicos conselhos que não tem alternância na presidência, a sociedade está lutando para ter uma participação mais efetiva nesse conselho, e está tendo muita dificuldade, porque sempre o Conselho tem o presidente atrelado ao secretário de Meio Ambiente, diante disso, a gente sabe que um conselho, ele tem que ter uma participação muito efetiva da população e de pessoas que entregam a sociedade civil, então, peço, senhor presidente, que convoque o secretário para essa casa, para ele esclarecer, chegaram a fazer uma reunião extraordinária para alterar a lei complementar de 2008, 2008, nós já estamos em 2021 e até agora não se falou em nada, e vira governo, é o mesmo representante, representante, e quando a gente fala de Rio das Ostras virar uma cidade realmente de turismo, o Meio Ambiente tem que ter uma atenção especial para que a gente possa conseguir o nosso êxito. Então, fica aqui o meu pedido, senhor presidente da comissão, para convocar o Augusto. Muito obrigado, senhor presidente, bom dia a todos. Nós é que agradecemos, e agora com a palavra nosso líder do governo, João Francisco. Senhor presidente, tem a palavra, vereador. Bom dia, muito obrigado, bom dia a todos nós, colegas de vereadores, assistência, população querida que está em casa nos acompanhando, apesar dos pesados, não tem como chegar aqui feliz, com prazer, sabendo que fui escolhido por essa população para estar aqui lhes representando. Quero também dar os parabéns ao meu amigo Frank, o parceiro, que Deus possa te abençoar, te dou muita saúde. Hoje é um dia muito especial, a minha filha Alice, de 16 anos, vai ter o privilégio de ser vacinada, que alegria, Deus permitindo que ela chegue com saúde, para tomar essa vacina, peça com carinho a todos os amigos, vacine-se, esse é um privilégio que Deus está dando, não dê ouvidos a esses ignorantes que não acreditam e não confiam na ciência, por favor, vacine-se. Ontem, senhor presidente, tive o privilégio de almoçar com o meu amigo, vereador Rogério Belém, carinhosamente, nosso bispo, meu dia já foi abençoado, saiu de estar do seu lado, tivemos ao pronto-socorro, quero também corroborar com as palavras do vereador Carlos Augusto, uma preocupação muito grande, infelizmente, vereador, tivemos a informação que muitas pessoas que estão naquele CTI não tomaram a vacina, maioria delas, por isso peço, por favor, vacinem-se, por favor, vamos aproveitar essa oportunidade que Deus está dando, quantas pessoas forem embora, sonhando com essa vacina, e nós que temos o privilégio dela, por favor, cuidem de suas vidas, pessoas, vocês são importantes para alguém, para todos nós, mas tem alguém em casa que ama vocês e que precisa de vocês, para que vocês estejam imunizados, com a saúde em dia, intacta, quero aqui também fazer um agradecimento aos servidores aqui da Câmara Municipal, que com toda turbulência que passamos, passamos firmes, tivemos a parceria, a confiança de vocês, em momento algum, nos deixaram desassistidos, foram fiéis e mostram o compromisso que tem com a cidade, o apoio que dá aos vereadores, para que nós possamos fazer o melhor pela população. Quero também aqui corroborar com as palavras, é bom quando você fala por último, que você vai, você fica imunido de informação e com boas ideias. O vereador Marcial cobrou aqui a respeito do bairro Ancora, sobre a cidade, vereador, corroboro com vossa excelência, não é uma questão só do Ancora, pode ter certeza que a minha rua, meu bairro, também não caiar, é uma covardia ver senhoras de madrugada ligando bomba, gastando sua energia, que está um absurdo, o valor da energia também, para puxar água, quando tem, quando não fica puxando o vento e no outro dia, ou tem que colocar essa água saloba, podre, de poço, ou tem que pagar 120 reais e 5 milho d'água. Isso é uma vergonha, está na hora de dar um basta nisso, e nós juntos aqui nessa casa, como o vereador muito bem disse, não é uma responsabilidade só dos membros da comissão e dos 13 vereadores, e eu me coloco à disposição para a sua mãe agregar no que tiver ao meu alcance. Quero aqui também falar sobre a presidência, também, excelência, estou à disposição, pode contar comigo, corroboro com os meus colegas. Quando a gente fala, às vezes, de política velha, ninguém está dizendo aqui que quem está 30 anos sendo escolhido pelo povo é político velho, não, o problema não é político velho, ou experiente, melhor dizendo, são os atos de político que às vezes vem pegando renovação ou acaba de ser eleito ou já está há muito tempo e toma atitudes que vão contrário ao desejo da população. Essa é a nossa preocupação, que nós prestamos contas. Ontem, me deparei com um morador de Nova Cidade do Santa Helena, chateado que a obra está parada, imediatamente, fui junto com o vereador Rogério, fomos até o executivo, cobrar a celeridade, que é para isso que a gente está aqui. Quero agradecer aqui hoje também o café com o meu amigo Mário Benino, obrigado pela presença, pelo bom papo logo pela manhã. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade, fico feliz que essa casa, mesmo com muita pressão, com muita cobrança externa, como o vereador Marici disse, fui muito perseguido aqui no começo, mas eu tenho foco e eu sei aonde a população, como a população me elegeu e aonde eu quero chegar para fazer o melhor para a nossa população. Obrigado, senhor presidente, parabeniza a todos, vamos buscar sempre harmonia aqui, para poder, o nosso compromisso aqui é trazer qualidade de vida a essa população que tanto anseia, que tanto deseja, essa mistura aqui de experiência e juventude, nós vamos fazer o melhor mandato que essa cidade pode esperar. Muito obrigado. Ótimo, TV Ostras, 100% Rio das Ostras.